anos, e aí logo em seguida eu já entrei na minha primeira novela, que foi um susto pra mim porque eu tinha feito um teste pra Malhação é fui passando de fase, cheguei até a final e aí quando eu cheguei a final, eu lembro que eles me mandaram a árvore genealógica a personagem, falei, gente, sou eu vou fazer novela, eu não acredito tinha 16 anos, imagina, eu tava muito nossa, Malhação com 16 anos e aí as únicas pessoas que não passaram na última fase do teste, fui eu e o Rodrigo Simas mentira, que hoje são muito amigos foi aí que a gente ficou amigo, antes dos dois ainda terem entrado, gente e aí eu entrei na próxima novela das nove e o Rodrigo entrou na e o Rodrigo entrou depois da minha numa das nove também, chocada, quem foram os protagonistas dessa que você, o Bruno Gissoni irmão do Rodrigo nossa e a Dani Carvalho Dani Carvalho 2009 isso, mais ou menos é, 2010, isso aí e aí você entrou em Insensato Coração e como eu não passei na Malhação, eles me mandaram direto pro teste da novela das nove eu falei, eu não vou passar, né não passei na Malhação não passei na Malhação não passei na Malhação mas vamos passar na novela das nove que era tudo que todo ator queria fazer é, mas na primeira, assim na estreia, né e aí eu lembro que eu fiz o teste e fui pra Disney com o Kaique foi quando eu conheci o Kaique Nogueira que é meu meu dos melhores meu grande melhor amigo que era colir o capricho também é e aí a gente, na Disney eu lembro que a minha eu lembro que eu estava na fila de comprar a varinha mágica do Harry Potter olha olha que sinal não é era o parque do Harry Potter tinha acabado de estrear eu tava comprando a varinha mágica do Harry Potter que já perdeu, né que já foi muito tempo e aí a minha mãe me ligou e na época era Nextel, né que ele só fala tá bem, tá bem e eu tava na fila ela, filha a Globo ligou você passou quando que é o próximo teste? ela, não tem teste você tá na novela e eu fiquei assim mu, com a varinha na mão muda era esse o pedido? eu vou nem precisar gastar esse pedido gente, mas ela funciona mesmo é mesmo, não é? que legal, né Gi ali você viu a sua vida mudar, né sim, total aí eu lembro que eu só acreditei quando a Globo me ligou me pedindo foto minha pra botar em porta-retrato na casa na família, né pra fazer montagem com a família eu falei, gente, é verdade eles estão me pedindo foto pra botar em casa e aí você teve que se mudar pro Rio de Janeiro mais uma mudança e antes teve um momento bem inusitado que foi quando você foi de uma cara de pau que você eu queria até saber se você segue sendo assim que foi quando você me mandou uma mensagem no Facebook falando como é que foi? conta essa história pra Giovanna aí, então quando eu descobri que eu ia fazer essa novela eu já fiquei psicopata antes de seis meses da novela eu já falei, quem vai fazer? quem que eu vou fazer? quem que vai estar? não sei o quê eu já descobri que eu ia ser o pai romântico do Jonatas Faro que na época pra mim era o Peralta da Malhação exato então eu falava gente, eu não tô acreditando eu lembro que eu reuni minhas amigas em casa e falei, gente meu pai romântico era tudo muito assim, né e suas amigas, gente? viraram também e aí eu vi que a Fê ia fazer e aí eu achei ela no Facebook e mandei Oi, tudo bem? vou fazer novela com você só isso eu nunca achei que ela ia me responder mas ela me respondeu muito simpática do jeito que é muito simpática não, é sério quem que você vai fazer? não sei o quê eu falei, ah, vou fazer a Cecília e aí a gente começou a se falar e eu tava vindo pro Rio porque a minha personagem fazia wakeboard eu não sabia nem o que era isso e aí eu tinha que vir uma vez por semana pro Rio pra ir pra Lagoa treinar eu amo e aí uma dessas vezes ela me ligou e falou vai ter um aniversário que era do Hugo Gloss na época que não era o Hugo Gloss na época porque ele era mascarado ninguém sabia quem era ele ninguém sabia quem era e aí eu fui foi quando eu conheci a Ju aí a Fê me apresentou a Lela tinha uma galera que eu conheço até hoje que eu conheci naquele dia e você fazia a novela fez a novela? foi por isso que ela me mandou mensagem descobri que você vai fazer a novela também você fazia o quê? eu fazia a Irene eu era a do núcleo ela era a filã é do núcleo do Gabriel Braganone lembrei, lembrei lembrei tudo do Heriberto Leão que era um primo você morria ou era o Gabriel? eu morri atropelada foi uma cena maravilhosa é mesmo eu me lembro na chuva eu lembro dessa cena meio no fim assim eu lembro também dessa cena você já se perguntou por que mesmo usando os melhores produtos de skin care sua pele ainda não está do jeito que você deseja? a resposta pode estar bem mais perto do que você imagina hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima muitas vezes investimos em produtos caros mas não vemos resultados a verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário o banho mal feito quando tomamos banho da maneira errada danificamos a barreira protetora da pele impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito quer saber mais? clique no link abaixo e descubra tchau 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 tchau